Música Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo anterior a gente estava na cidade de Oklahoma e agora a gente pegou a rota 66 e estamos indo em direção ao Grand Canyon, mas vamos entrar ali no carro para conversar porque aqui fora está muito barulho e tem muito caminhão passando. E aqui nos Estados Unidos agora já deu uma esfriadinha, a gente está no início do outono então já está um pouquinho mais friozinho e apesar daqui da rota 66 ser praticamente um deserto, um clima super árido, faz frio mesmo assim no inverno e nessa época do ano aqui está muito frio, muito frio não, está um pouquinho frio já. A gente estava em Oklahoma e estava temperatura agradável, 24, 25 graus, aí a gente pegou a estrada, chegamos aqui, agora a gente está no Novo México, a gente pegou a rota 66 aqui, do nada, ontem estava normal, sol e calor e hoje está frio e chuva. É, hoje está friozinho mesmo. Clássico de outono. Sim, mas está bem gostoso e a gente está andando aqui pela rota 66. Sim, está bem gostoso, o xarope já está no fim. Vocês repararam aí, minha voz está um pouquinho rouca, eu peguei um resfriado aí, nossa foi tenso, tive febre e tudo mais. E outra coisa, a gente está aqui na rota 66, mas na verdade a rota 66 foi desativada, ela não é mais utilizada, a rota 66 é essa estradazinha aqui ó, que vocês estão vendo, que ela é uma via que vai e outra que vem, ela nem é duplicada. E a gente está indo por uma rua que agora é duplicada, tem duas né? É três que vai e três que vem. É aqui ó, Interestadual 40, é essa que a gente está indo, e ela vai do ladinho da rota 66, que é essa aqui ó, que está aqui do lado. Mas só que alguns carros ainda passam na rota 66, porque tem fazendas, tem várias coisas aqui, daí entra na rota 66 para entrar para a fazenda, para ir para as casas. Até porque eu acho que hoje, nos dias de hoje, seria inviável né? Você viajar uma viagem inteira por essa rota aqui, com a quantidade de trânsito e de caminhões que passa aqui, ia ser impossível. Por isso que agora ela não é mais tão utilizada, justamente porque tem a Interestadual, que vai passando do ladinho e é uma pista triplicada né? Muito melhor de dirigir. Até chegar em Oklahoma, ainda parecia com as estradas do Brasil, aquelas árvores do lado, vegetação bem verde. Aí a gente chegou na rota 66, depois de Oklahoma, até chegar no Novo México agora, meu, é tudo essa paisagem assim ó, vegetação rasteira, meio bem parecido com uma vegetação desértica assim, com essa cor de verde um pouco mais claro, quase amarelo. De lá até aqui foi essa mesma paisagem né? Sim, super bonito aqui, a gente está gostando bastante. A gente acabou de passar por uma cidade, se chama Albuquerque. Bem legal a cidade. É, uma das cidades mais diferentes que a gente viu e Albuquerque na verdade fica no Texas, porque a gente estava em Oklahoma, a gente em cima ali passou por um pedacinho do Texas. Ai meu brinco enroscou no meu casaco socorro. Olha o meu brinquinho novo gente, não é muito fofo? Eu achei lindo, muito delicadinho, tem uma abelhinha, olha. Então agora já liguei o carro e vamos pegar essa estrada aí, conhecer essa rota 66 e tudo que a gente for achando de diferente, a gente vai parar pra mostrar pra vocês. Então, vamos nessa. Doze segundos depois... Ó, então deu um quilômetro, a gente nem começou a nossa viagem ainda, mas a gente percebeu que a gente tem que abastecer pra rodar essa rota 66. A gente atravessou ela, ó, ela é aquela ali, a gente atravessou ela, e agora a gente vai parar num posto que, pasmem, o posto se chama 66 Pit Stop. Nos outros estados a gasolina tá mais barata, que tá 3,9, voltou a ficar caro. Meu cartão não foi autorizado ali na bomba, então vou ali dentro pagar com dinheiro e vou aproveitar, já que a gente tá aqui no posto, né, virou tradição aqui nesse canal, vamos ver se a gente vai ficar milionário na rota 66, acho que ela vai me dar sorte. Vou comprar uma raspadinha, vamos raspar aqui no posto mesmo, então fica aí. E ó, que legal, entrei aqui no posto e só tem coisa de rota 66, ó. Novo México, teria que comprar esse aqui, né, do Novo México, mas ó, como ele vai até Los Angeles, tem na Califórnia, tem no Missouri, Illinois, Oklahoma, que a gente passou. Essa aqui tem o efeito de tiro e enferrujado, legal pra caraca. É só o café? Não, pode ser 19 em 1, com 1 dólar, você tem uma loteria? 1 dólar? Oh, sim, o Roll Runner? Sim, pode ser. O Roll Runner? Ok. Quando a gente não conhece as coisas, é osso, né? Ela me perguntou qual loteria que eu queria, e daí ela falou o nome da loteria, eu falei que podia ser. Sim, pode ser. Eu pensei que ela estava falando do nome da raspadinha. Joguei na Mega Sena dos Estados Unidos, aí. Não é possível, que burrice. Amor, eu sou muito burro. A mulher me falou, sabe quando a gente vai comprar a raspadinha? Aí ela fala, qual que você quer? Pode ser essa? Eu falei, pode. Joguei na Mega Sena dos Estados Unidos. Mas e agora, como que a gente vê? Não sei, vai concorrer aí. Vai que a gente ganha. Imagina. Ia ser louco. Vamos conferir, né? Acho que daqui uns dias a gente entra pra conferir e ver se a gente ganhou. Bom, daí eu coloquei lá 19 dólares. Vamos colocar a gasolina. Aí eu quero a regular. Agora a nossa pilota pegou a boleia, que a dirigir na rotina é memeia, né? Com certeza, né? Eu não ia vir aqui pros Estados Unidos e não ia dirigir. E aqui a estrada é mais tranquila, então eu me sinto mais confiante pra dirigir. E tô gostando de dirigir aqui nos Estados Unidos, tá sendo bem legal. Então vamos lá, que agora eu que estou na boleia. Olha o seu cafezinho. Nossa, eu não sei por que que o José sobe tanto isso aqui, velho. Nossa, tem que dar razão pra minha mãe. Quando ele pega o carro, ele, tipo, ele puxa assim, no máximo, não tem. Pra travar o carro. Não tem nem por que fazer isso. Ó, essa ponte aqui, ó, é ali na rota meia meia. É Rio Puerco Bridge. Bridge. É histórico, né? Histórico. Daqui da rota. A gente vai passar por várias coisas que são marcos aqui na rota meia meia e a gente vai parando. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas essa é uma parte que o asfalto da rota meia meia tá super detonado. Aí eu acho que nem passa carro, porque não tem fazenda, não tem nada. E você deve estar se perguntando aí, ué, vocês estão na rota meia meia? Cadê as placas da rota meia meia? Cadê aí que tá falando que a rota meia meia não tem nada? Pois é. Sabe por que que não tem nada? Porque as pessoas que passam por aqui roubavam as placas da rota meia meia. Porque é uma coisa muito legal, né? Mas não é pra você roubar, é pra você ver, admirar. E daí todas as placas que o pessoal colocava aqui, o pessoal roubava da rota meia meia. E hoje em dia eles não colocam mais nenhuma placa. Porque é colocar e vem gente que rouba. Então não tem mais. Muito triste isso. Mas confia na gente. Confia na gente que aqui é a rota meia meia. Mostra no GPS. Ah, é? É só você aumentar ali que dá pra ver que é. Aí no Maps, ó. É interestadual 40, mas ao mesmo tempo é a histórica Route 66. E até agora esse é o visual mais bonito da rota meia meia desde quando a gente pegou ela. Concorda comigo? Concordo. Aqui é muito lindo. E vocês vão ver aí nesse vídeo que quem vai falar mais vai ser o José. Porque minha voz tá muito zoada, tô com muita dor de garganta. Alguns centímetros depois... Paramos aqui num posto pra fazer um xixizinho. Fez xixizão? Fiz. Também. Mais que xixi. E aqui deu certo pra comprar a nossa raspadinha do Novo México. Meu amor, você não vai acreditar. Quando eu peguei essa raspadinha eu senti um negócio. Você sentiu? Sentiu um negócio. O Marcelo também sentiu. O Marcelo é nosso minion que o carona vai apertando quando o motorista faz barbeiragem, sabe? O Marcelo tá sofrendo nessa viagem. A gente tem que raspar aqui já. A gente tinha tradição de raspar no final do vídeo, né? Só que daí a gente troca de estado e não vale mais. Tanto que a gente ganhou e não pôde pegar nosso prêmio. Sim, nossa. E foi um prêmio, hein? Quem aí viu o vídeo? Foi um prêmio só. Pensa num prêmio. Que a gente não conseguiu pegar porque a gente já tava em outro estado. Vamos lá então. Como que é esse aqui? Ah, esse aqui é o... Esse aqui a gente já fez. É o... O número tá aqui. Uhum. E você tem que tirar o mesmo número nessas outras aqui. Tá. Vamos lá então. Vamos ver qual que é o winning number. Seis. Nossa, o winning number seis? Deixa eu ver. Cara, eu tô com muito feeling pra essa raspadinha. Onze. Três. Eite. Mais duas chances. Quando eu peguei essa raspadinha, eu senti um negócio. Eu tô com muito feeling pra essa raspadinha. Ah! Não acredito. É o seis? É o seis. E o prêmio? Ai meu Deus, quanto é, quanto é. Ah, vai se ferrar. Quê? É um ticket. Todo dia tem uma merda. Mais um. Mais um. Mas ganhamos, amor. Mais uma raspadinha. Ganhamos mais uma raspadinha. Nossa, eu achei que a gente ia ganhar. Se a gente ganhasse cinco dólares, eu já ia ficar feliz. Puta, a merda ganhamos um ticket de novo. Um ticket. Um dólar a gente ganhou, né? É, um dólar. Pega lá pra gente. Eu tô animada agora. Eu acho que o próximo vai dar, hein? Então eu peguei nossa raspadinha, é o mesmo esquema. Então tá, vamos lá. Não foi dessa vez. Mas no próximo estado a gente vai ganhar, meu filho. Em algum estado a gente tem que ganhar, né? Em algum estado... O estado que eu ganhar eu vou morar nele, porque me deu sorte. Vamos continuar a Rota 66. Rota 66. Rota 66. Chegamos no Arizona, acabamos de passar aqui a fronteira de Novo México com Arizona. E o Arizona é o estado que todo homem de respeito não vive sem, né? Que é a Arizona. Que é isso, rapaz? Calma, rapaz. Meu Deus, homem de respeito não. Homem de família não vive sem a Arizona. E toda a paisagem até agora, velho, foi muito legal. Que foi do clipezinho aí que eu mostrei pra vocês, que são todas essas chapadas cheias de rochas, né amor? Você gostou? Gostei muito, muito lindo o visual aqui. É uma das estradas mais bonitas que a gente pegou aqui nos Estados Unidos. E olha que a gente já foi até pra Key West. Key West não era tão bonito que nem aqui. É, e tá chovendo. Aqui choveu e relampagou. Aqui tá chovendo e repangalejando. Tá chovendo e repangalejando, mas estamos indo devagarinho. E a gente decidiu que a gente vai parar na cidade de Flagstaff, aqui no Arizona. E a gente vai dormir por lá. Flagstaff é conhecida por ter o menor número de luzes. Então diz que é a melhor cidade dos Estados Unidos pra observar o céu, ver as estrelas. Não vai rolar. Não vai rolar? Olha o céu, como que vai. Como é que vai ver as estrelas com esse céu aí? Falta 162 milhas. Pode ser que até lá o céu tenha muito, né? Pode ser, mas perto de Flagstaff tem muita coisa pra fazer. A 128 quilômetros fica o Grand Canyon. Tem também a floresta petrificada, que a gente também vai passar por lá. Tô muito ansioso pra ver. Nunca vi uma floresta petrificada só no Pica-Pau. Lembra do Pica-Pau? Você assistiu no Pica-Pau, floresta petrificada, que ele ia picar a árvore era de pedra? Sim, daí ele entortava o bico, né? Sim, eu vi sim. Então aqui ó, Flagstaff. Estamos a 155 milhas de Flagstaff. Olha que legal nessa placa aqui ó, primeira coisa ali ó, floresta petrificada. E olha como a geografia daqui já mudou, a gente andou mais uns quilômetros, agora tudo plano e desértico. O Arizona é o estado mais árido dos Estados Unidos e olha como limpou o tempo pra cá já. Limpou bastante. E daqui 7 milhas estamos chegando na floresta petrificada, é o Parque Nacional. Tô animada pra ver e vai dar pra ver porque não tá mais chovendo. É, não tá mais chovendo. Aí rapaz, chegamos aqui ó. Essa aqui é a entrada do parque e já temos boas notícias, aparentemente não paga. E o passeio é assim ó, você vai com o seu carro e tem pontos estratégicos pra você parar que tem coisas legais pra você ver. Então é isso que a gente vai fazer, vamos de carro e vamos ver essas madeiras petrificadas aí que eu quero ver de qual é hein. E fecha 5 horas da tarde e a gente acabou de ganhar 1 hora. É, mudou o fuso aqui. Agora a gente tá 4 horas diferente do Brasil. É, então essa aqui é a entrada ó. Bom, boas e más notícias, vocês querem a boa ou a ruim primeiro? Meu Deus, hoje eu até achando que não precisava pagar. Vocês aparentemente não pagam. Não era de graça, mas como a gente vai visitar vários outros parques nacionais, agora a gente pagou 80 dólares. Aqui a entrada só desse, era 25 dólares. Mas a gente vai poder visitar Yellowstone, Grand Canyon, Parque das Sequoias. Agora só com esse passe que a gente ganhou. Ganhou não, né? Ganhou. É, mais de 400 reais. Cadê o cartãozinho pra eu mostrar? Olha que legal, 80 dólares e vale por um ano, véi. E bonito o cartão, vai ficar aí de recordação pra gente, que a gente coleciona cartões de onde a gente passou. Nossa, e essa moça ela foi muito legal, porque normalmente... Eles não avisam isso. Não avisam, eles só cobram, você que se dane, mas ela não. Ela falou, ó, se vocês forem visitar... Pode ir ainda aí, amor. Ah, aqui é o Mirante. Ah, o Mirante, olha. Primeira parada, não entramos. Onde eu vejo que tem carro parado, eu vou parar. Ó, a primeira parada aqui já é o Mirante. Olha que... Meu, que bonito. Vocês vão ver o que a gente tá vendo. Caramba. Parece uma área que vai construir, sabe? Vai aterrar. Os caras jogaram um monte de trator de terra aqui, véi. Caramba, que top. Não tá tão bonito, porque tá nubladão, né? E tá frio. E tá chovendo. Mas, mano, parece muito um início de obra. Um gigante. Vamos construir um shopping aqui. Ó, o Parque das Florestas Petrificadas, nada mais é que um canteiro. É um canteiro gigante. Primeira parada, legal. Gostei já. Vamos andar, vamos andar. Aqui eu quero ver as... E como vocês sabem, nós somos turistas sucintos. É os turistas que vê, aprecia e fala, legal. Próximo ponto. Segunda parada aqui no Parque da Floresta Petrificada. Essa aqui é a parte onde a avenida do parque atravessa a Rota 66. E olha só que legal que tem aqui, como o marco dessa passagem, uma carcaça de um carro antigo, daquele que aparecia no Corrida Maluca, sabe? Legal, né? E olha só que legal que tem aqui. O Parque Nacional da Floresta Petrificada é o parque dos Estados Unidos menos visitado e é o único que tem uma parte da Rota 66 nele. E essa aqui é a parte que era a Rota 66, hoje em dia não é mais, né? Tanto que esse aqui é o marco. Ó, que legal aqui. Eu queria saber qual que é o modelo desse carro aí. Se você souber, deixa aí nos comentários. Mas eu sei que é o da Corrida Maluca. Lembra da Corrida Maluca que tinha esse carro aí? Lembro do... Que era da quadrilha. E a Rota 66, ela é chamada de Rota Mãe. Rota Mãe. Rota Mãe foi uma das primeiras, se não a primeira, né? A cruzar os Estados Unidos de Chicago até Los Angeles. Vamos continuar? Gostei da nossa parada aqui na Rota 66. Muito legal. Acabamos de chegar em Marte. Olha aqui, ó. Solo de Marte todo pintado. Cada cor disso daí é um tipo de rocha que aparece. Bonito, né? Muito bonito. Parece o Chile, assim, que tem aquelas pedras coloridas. Sim, a gente tá chegando na nossa próxima parada, que vai ser Blumesa. O nome da nossa próxima parada. Que é um lugarzinho aí que parece ser bem bonito. Mano... Aqui já é bonito, imagina lá. Sim, olha as rochas. Paramos aqui em Blumesa. Ih, é lindo, hein? Mas eu queria entrar lá porque tem vários troncos petrificados. Eu acho que em algum momento aqui na floresta petrificada vai dar pra chegar perto pra ver, pra tocar, né? Olha o ventão e o silêncio. Nossa, aqui é muito silencioso. Só o barulho do vento. Olha, não é bovinada. Bom, aqui tá falando que a gente não pode entrar, mas eu queria muito entrar. Tá vendo? Quer ver? Vou dar um close. Cadê? Lá, ó. Aquele tronco lá. É um tronco petrificado. Olha a cor daquele tronco lá. Cadê? Tá vendo aqueles troncos? Aquelas pedras super coloridas são troncos petrificados. Que legal. Nossa, como que uma árvore petrifica, né? Então, é assim. Tem a matéria orgânica, que é basicamente carbono. Quando essa matéria morre, que os minerais que estão em volta desse material começam a substituir a matéria orgânica pelos minerais. Então, ele fica com a mesma forma, só que em vez de ser carbono, né? Matéria orgânica viva. É aquela forma só que petrificada. Aquilo ali é um tronco de milhões de anos atrás. Olha esse visual que a gente tá tendo aqui. Olha que coisa linda, sogra. Vamos para a próxima parada? Vamos. E aqui nesse parque não dá pra acampar. Acho que até por isso que ele não deve ser um dos mais visitados, né? Porque não pode acampar. Mas nos próximos parques que a gente vai visitar, a gente pensou em comprar uma barraca pra gente poder acampar no parque. Com certeza. Acho que vai ser bem legal. A gente vai economizar a hospedagem, porque a gente já comprou o ticket pros parques. E se for nesse climinha dá pra acampar, né? Dá, tranquilamente. Só comprar uma coberta. Dá pra fazer uma fogueira. Caramba, dá pra descer até lá embaixo. Nossa. Nossa, tem gente dançando. Tem gente andando lá embaixo, velho. A gente parou uns 200 metros aqui pra frente. Aqui tem uma trilha, ó. Que dá pra gente ir. E dá pra descer até lá embaixo. Aí, ó. Eu queria tocar nos troncos. Hum. Eu queria tocar no tronco. Meu Deus, que frio. Aí eu devia ter vindo mais preparado, hein? Porque eu só tô de moletonto, sem camisa. Ó o chinelão. Chinela Havaiana aqui no Parque da Floresta. Pior que nem a Havaiana é. Nem a Havaiana é. Mas você comprou lá no México. Olha essa beautiful view, guys. Véi, o parque fecha às 5. Aquelas pessoas que tão lá, ó. Pode ficar aí o tempo que quiser, que ninguém vai saber que elas tão lá. Vai dizer? Verdade. Vê? Verdade, mas quem que vai querer ficar de noite aqui? Nossa, se agora já é essa temperatura. Imagina, a noite vai estar uns menos 20 graus. Ah, aqui já dá pra ver uns troncos petrificados, olha. E a trilha vai ficando mais difícil. A gente, como sempre, super... Preparados. Bem preparados pra fazer uma trilha, né? A gente nem tava esperando passar. Chinelão Havaianas. A gente descobriu esse parque no meio do caminho. Cara, mas olha isso, mano. Olha essa vista. Meu, a gente tá em outro planeta. Ô, amor. Oi. Fica aí, véi. Dá o celular, tira uma foto. Pelo amor de Deus. Muito top, né? Nossa senhora. Eu acho que esse é o solo mais diferente que eu já vi. Não, solo roxo. Ó, eu não sei. Se você não deixou o like nesse vídeo ainda, aí eu não sei mais o que fazer. Cara, a gente trouxe até a lua aqui pro canal e o pessoal não tá deixando o like. Deixando a lua, véi. É brincadeira. Se o cara não deixa o like, a gente tá na lua. Gente, olha a perfeição da natureza. Olha isso aqui. Como que essas pedras aqui, gente, foram aqui milhões e milhões de anos de sedimento. e ficou aqui, ó, perfeito, gente. Na verdade, isso aí, você sabe quem que construiu, né? Os ETs. Os ETs, claro. Ó, uma curiosidade, isso aqui parece rocha, mas olha que louco. É argila. Tem uma massa aqui por cima. É rocha por baixo, né? Mas por cima, assim, tem meio que uma argila. Eu pensava que esses lugares só existiam em foto, sabe? Tipo que era de mentira, assim, aquelas montagens em foto de mentira. Mas, cara, existe mesmo. É muito louco estar num lugar desse. É muito diferente. Olha, é o parque menos visitado. Eu não sei porquê, véi. Ah, ali, ó. Estamos chegando. Estamos chegando. Eu quero ver de perto os troncos petrificados. Nossa, que chão mole. O chão aqui é super mole. Aleluia, estou vendo um tronco petrificado de perto. Ô, a moça falou para a gente não levar nenhum souvenir embora daqui, nenhuma pedra. Vamos ver, então. Será que ela vai notar se a gente enfiar esse tronco dentro de uma bala? Eu acho que não. Parece mármore. Não, ele vira um mármore, né? É só mineral agora. Mas você viu que dá para ver os eios da madeira e agora é tudo mineral? Muito louco, né? Olha aqui. E tudo colorido, ó. Eu vou pegar uma pedra e bater para vocês verem. É pedra na pedra. E isso aqui um dia foi madeira. Faz uns dias que era madeira. Pouquinho tempo, né? É. Quase na época dos dinossauros, eu acredito. Sim, 225 milhões de anos tem. É? E os dinossauros tem quantos anos? 365 milhões. É, quase ali, né? É, quase ali. Esse parque aqui é gigantesco. Tem 85 mil hectares. O que dá mais ou menos esse tanto aqui, ó. De metros quadrados. E agora vamos voltar lá para cima, né? Descemos tudo. Tivemos esse visual aqui, ó. Maravilhoso. Mas, temos que continuar a nossa viagem na Rota 66. E a gente ainda tem... Se a gente ficou esse tempo todo aqui no Parque da Floresta Petrificada, imagina quanto tempo que a gente vai ficar no Grand Canyon. Verdade. Né? Muito legal. Nossa, eu adorei esse parque. Surreal. Visitem se vocês vierem pra cá, vale muito a pena. Visitem se vocês vierem pra cá, vale muito a pena. Mentira! É mentira. Não desçam. Pode vir. Vê de longe, véi. Nossa senhora. O ar aqui é muito rarefeito. Nossa, véi. A gente subiu, gente. É. Uma dificuldade de respirar. Parece que eu sou uma meidosa... Que fuma desde os 17 anos. E olha que... Nós somos pessoas ativas. Vanda. Eu também sou ativo. Aguarde, por favor. A gente saiu ali do Parque Nacional, andou uns 20 minutinhos, né amor? Sim. E olha como a vegetação mudou. Agora é vegetação de deserto mesmo. Vou sair aqui. Olha aqui, aquela vegetação que a gente vê nos filmes, véi. Não passa de meio metro a vegetação na beira da estrada. A gente pegou agora a interestadual. Parece que a gente tá num filme de faroeste. Sim. Well, baby, will you watch and I believe it be my honeybee For you know that you were meant for only me I say, I love you so I need you and I want you, honey child Just to kiss your baby walk a million miles I say, I love you so You gave me your charge and it felt so fine Chegamos. Cansou, né? Gente, vocês não tem noção do frio que tá fazendo aqui. Agora tá 5 graus. 5 graus. E a gente agora vai ficar num motel aqui de beira de estrada. Aqui o conceito de motel é muito diferente do lá do Brasil. Isso aqui é um quarto de motel nos Estados Unidos. É basicamente um quarto de hotel, só que numa rodovia, numa estrada, onde tem paradas. Nossa, e aqui o ar é super rarefeito, né? A gente tá no alto de uma montanha, em Flagstaff. Flagstaff. Ó, a pia, as luzesinhas, as toalhas. Tem um negócio aqui pra pendurar a roupa também. E aqui atrás de mim tem o banheiro. Ó, esse aqui é o banheiro. Deixa eu ligar a luz. Faz um barulhão, ó. Porque é toda ventilação mecânica. E esse chuveiro é um pouquinho diferente dos chuveiros tradicionais, que é com banheira. Esse aqui é... Ele é bem diferente, né? É tipo... Nossa, é uma cápsula do tempo, chuveiro. É uma cápsula. Exatamente. Gente, esse chuveiro aqui não é que nem os outros. Aqui tem um vaso. Normalmente os chuveiros é junto com banheira e esse box de cortininha. Esse aqui não tem banheira, mas eu achei bem legal. O quartinho aqui também tá bem limpinho. O check-out aqui foi super rápido, porque a gente chegou aqui bem tarde, então ele viu que a gente já tava cansadinho. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo da gente rodando pela Rota 66, conhecendo os pontos turísticos. Foi muito legal, acho que foi uma das estradas mais legais que a gente já viu aqui nos Estados Unidos. E eu quero saber se você gostou, então comenta aqui embaixo. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Nossa, minha voz ainda com esse frio. Meu Deus! Quero ver como é que vai tá minha dor de garganta amanhã. Tchau!